a glória a Deus que Deus te abençoe te guarde te proteja nessa madrugada estou entrando aqui como profeta de Deus eu quero orar pela sua vida e eu quero te entregar algo da parte de Deus você crê em revelação você crê que Deus fala que o Espírito Santo tem os seus meios as suas formas e falar com seus filhos escuta o que eu vou te dizer na sua vida tô falando aqui tô todo arrepiado na sua vida onde o inimigo alcançou onde o inimigo entrou com dificuldade Deus entrará com provisão com providência Aleluia na sua vida na área da sua vida que o inimigo entrou com com tribulação que inimigo tocou com tribulação com luta com guerra com dificuldade na área que o inimigo trouxe dificuldade Deus trará providência a sua vida vida nessa madrugada Deus manda te dizer que para você ele é Jeová Giré Jeová Giré quer dizer o Deus da providência o Deus que providencia o Deus que traz a existência as coisas que não existem Aleluia eu creio ergue uma das suas mãos assim declara comigo de que declara assim eu recebo a providência divina Aleluia inclusive eu quero que você escreva aí abaixo nome disso é legalidade espiritual tudo aquilo que você pensa tudo aquilo que você fala tudo aquilo que você escreve chama-se legalidade espiritual escreva eu recebo aí abaixo eu recebo a providência divina Aleluia eu recebo a providência divina escreve primeiro isso e depois que você escrever isso no próximo comentário você vai escrever a área eu recebo a providência divina na área você vai escrever área eu recebo a providência divina na área financeira a providência sentimental familiar escolha aquela que você sente que você precisa da providência escreva a área aí por favor eu quero orar nessa madrugada eu quero pedir ao nosso Deus ao nosso pai e eu creio que a providência vai chegar onde o inimigo tocou onde o inimigo alcançou e levou luta levou dificuldade Deus vai levar providência aleluia a providência divina a de chegar você que está entrando aqui pela primeira vez que o nosso Senhor Jesus te abençoe te guarde te proteja que ele possa te livrar de todos os males eu digo isso aqui sempre e aqui não é sobre religião que não é sobre placa de igreja aqui é sobre Deus e a sua palavra e se o Senhor está trazendo você aqui é porque existe sim um propósito da parte dele na tua vida eu vou orar por você e se você diz assim bispo continue orando pela minha vida porque eu preciso muito de oração olha o que você irá fazer aqui abaixo você ver a palavra inscrever-se consegue ver você vai clicar é gratuito você não paga nada no exato momento que você clicar o próprio YouTube vai escrever registrar o seu nome nesse canal que é uma corrente de oração a partir desse momento sempre que eu entrar aqui o seu nome será apresentado em oração a Deus tá bom clique na palavra inscrever-se e eu te peço também que você clique no símbolo do gostei onde o inimigo tocou onde o inimigo tocou com dificuldade Deus tocará com providência nós vamos vamos orar vamos levantar o nosso clamor a nossa oração e eu creio que o Deus que te escolheu ele é fiel na tua vida vamos orar vou colocar o fundo de oração aleluia Senhor nosso Deus e nosso amado e querido pai a tua palavra senhor está escrito na tua palavra que aqueles que te buscam na madrugada te encontram então pai nesse momento eu oro nesse momento eu clamo nesse momento pai eu peço a ti pela vida senhor dessas milhares de pessoas que meu pai só estavam esperando esse horário para orar não dormem antes meu pai de orar antes meu pai de entrar aqui nessa corrente de oração e clamar e pedir e eu quero meu pai declarar em oração aquilo que o teu espírito falou ao meu coração onde o inimigo entrou onde o inimigo tocou trazendo dificuldade o senhor tocará trazendo a providência o senhor tocará trazendo a providência a provisão porque tu és Deus porque tu és fiel enquanto eu oro aqui as amarras caem por terra porque meu Deus tu és poderoso e nenhum inimigo é mais forte do que o senhor enquanto nós oramos aqui todas as dificuldades todas as dificuldades que o inimigo trouxe levantou contra a vida espiritual sentimental financeira familiar caem por terra em nome do senhor jesus diga eu creio e eu creio jesus herga uma das suas mãos e declare assim comigo e eu creio em nome do senhor jesus ergar uma das suas mãos e declare assim comigo primeira declara e assim comigo com muita fé toda a dificuldade que o inimigo levantou contra a minha vida que o inimigo trouxe para a minha vida espiritual sentimental financeira familiar caem por terra nesse momento em nome do Senhor Jesus, diga eu creio, eu recebo, eu tomo posse, com muita fé, ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre e você diz amém, diga graças a Deus, glória a Deus, nosso Deus é fiel, poderoso, é aquele que te escolheu, aquele que te guia, aquele que te guarda, ovelha querida, antes de você sair daqui, não saia sem fazer isso, clique aí abaixo em compartilhar e pelo WhatsApp, compartilhe com todos que Deus tocar em seu coração e depois disso, eu desejo a você uma madrugada de sono tranquilo, abençoado, reparador, quando você acordar, assim que você acordar, venha para a oração, comece o dia orando e você terminará o dia agradecendo, amém? Eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida, que Deus te abençoe.